A 5ª Jornada da Liga Noz 2016-2017 levou o marítimo até o estádio da Madeira para a realização de mais uma deriva da região. Ainda sem pontuar no campeonato, o Nacional entrou forte e, graças a um grande golo de Salvador Agra, ganhou vantagem à meia hora de jogo. A reação do marítimo foi inconsequente e, já perto do final, Fábio Schiner não consegue evitar que o remate na sombranilha resultasse no 2-0 final, um golo que garantiu neste dia a vitória do Nacional do Odeiro.